O pátio da minha casa é particular Quando chove se molha, como em qualquer lugar Agacha em C e torna em agachar E as agachadinhas não sabem dançar H-I-J-K-L-M-N-A Se você não dança com o pátio eu vou dançar H-I-J-K-L-M-N-O Se você não dança vou dançar com o cocô Chocolate, batedeira Corre e pego de primeira Vem dançar, vem dançar que a festa vai começar O pátio da minha casa É particular Quando chove se molha, como em qualquer lugar Agacha em C e torna em agachar E as agachadinhas não sabem dançar H-I-J-K-L-M-N-A Se você não dança com o pátio eu vou dançar H-I-J-K-L-M-N-O Se você não dança vou dançar com o cocô Chocolate, batedeira Corre e pego de primeira Vem dançar, vem dançar que a festa vai começar F-I-J-K-L-M-N-A F-I-J-K-L-M-N-G-L-M-N-S-A